Em vez de música eletrônica, a boate recebeu um som diferente. O lançamento oficial do Quinto V-Jazz foi na última sexta-feira, com três bandas tocando o melhor do jazz e do blues. Uma ótima oportunidade para o público ter uma prévia de como vai ser o festival. Essa festa de lançamento sempre tem um efeito muito interessante e que desde o ano passado a gente começou com essa ideia de fazer e tem atraído um público ótimo. Além de curtir muita música boa, o público pôde conferir como é a gravação de um programa de TV. Isso porque o Estúdio Acústico da próxima quinta-feira foi gravado também na boate. É mais uma experiência para a TV Viçosa e para o Estúdio Acústico aproximar um pouquinho mais a população e mostrar que esse é o objetivo da TV. Essa gravação vem de encontro a isso e também para prestigiar esse primeiro evento, esse grande evento, esse quinto evento que está acontecendo, que é o V-Jazz Blues Festival. Para a gente é uma honra estar participando, estúdio acústico, presente, muito legal. E essa noite foi só uma demonstração do que os viçosenses podem esperar do quinto V-Jazz. O V-Jazz a cada ano se supera, cada vez melhor e imperdível. Big Band do Palácio das Artes, Samba Jazz 3 em Potinova, Coco Montoya que toca lá, vem aqui também, Célio Balona, muita coisa boa, Brasília Blues Band. Quem tiver a oportunidade de assistir, eu espero que as pessoas gostem, porque a gente tentou trazer um time de primeira para a Viçosa esse ano.